E aí galera, tudo bom com vocês? Primeiramente, não reparem a bagunça aqui atrás porque eu mudei de espaço pela... muitas vezes. Então a bagunça tá aqui, eu ainda não arrumei mas eu vou organizar porque ainda não organizei, por preguiça porque é muita coisa é muita coisa que eu vou, tipo, separar pra doar pra... enfim Então, muito bagunçada aqui, né? Minha cara, linda, né? Maravilhosa Não passei maquiagem, não arrumei cabelo, não botei roupa normal porque esse é o tipo de roupa que eu sempre uso e eu vou aparecer aqui pra vocês do jeito que eu sou mesmo do jeito que Deus me botou na terra, entendeu? Porque eu não vou ficar passando maquiagem, tá com calor do cão Então eu não vou ficar passando maquiagem pra poder ficar gravando porque eu tô aqui pra ensinar, eu não tô aqui pra viver de aparências. Um beijo Hoje eu vim trazer pra vocês o vídeo que muita gente me pediu, né? Que é como evitar infiltração Vai ser um vídeo um pouquinho mais diferente porque eu montei um computador, tipo, muito bom que agora dá pra editar vídeos muito legais pra vocês Então, espero que vocês gostem Eu criei um outro canal É um canal compartilhado com o meu namorado barra marido, né? Enfim Que eu espero muito que vocês vão lá que vocês curtam, que vocês gostem porque a gente vai falar mais da vida da gente mostrar mais a vida mesmo fora do mundo de unhas Aqui é mais pra ensinar pra vocês mesmo Então é isso, eu espero que vocês gostem Não esqueçam de se inscrever no canal me seguir nas redes sociais Vou deixar o meu Instagram pessoal e meu Instagram profissional pra vocês Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo o que vocês querem ver E não se esqueçam do like que ajuda muito e me ajuda a criar mais conteúdo pra vocês Tá bom? Um beijo e vem pro vídeo Bom, o primeiro passo é você usar um prep um desidratante, né? Um desidratador pra poder tirar aquela oleosidade e o prep ele tem essa função Ele é um álcool 100% e a função dele é remover toda a oleosidade que tem por cima da unha E depois que você usa o prep que é o segundo passo você remover bem a oleosidade no caso é você usar a broca ou a lixa mesmo ou que você preferiu que você se identificar mais eu recomendo a broca E lembrando que pra você passar a lixa em cima da unha tem que ser de uma gramatura leve Então é sempre bom você usar uma broca diamantada Sempre diamantada, gente Porque a broca diamantada ela não atinge uma camada mais profunda da unha Então ela não agride a unha Ela não remove uma camada que não deve ser removida O terceiro passo é usar um primer de qualidade Por quê? Porque o primer, ele é pra você aderir o produto No caso, o gel Então quando você usa um primer que é de uma marca inferior ou de uma marca que, por exemplo eu uso todos os produtos da Volha tem primers que não são bons não é que são bons eles não funcionam com o gel da Volha Por exemplo, o primer da FENX que é essa marca aqui O primer dessa marca ele não combina Se você botar ali, a unha vai soltar Eu nunca usei, então eu não sei o que realmente acontece Eu não sei se ele nem adere Eu não sei se ele solta depois de duas horas Eu não sei Mas não é recomendável usar Recomendável não Não pode usar mesmo, entendeu? Por isso é bom usar um primer de qualidade Porque o primer é o é a fita, digamos, mais ou menos é a fita dupla face Ela vai, você vai passar o primer ali vai aderir o gel em cima e vai, e o gel vai ficar ali tranquilo e durar o quanto ele precisa durar A quarta dica é usar um gel base O gel base, ele é de extrema importância, gente Eu não costumava usar o gel base Eu sempre usei assim gel de construção mesmo, normal pra botar a fibra Só que o gel base é um gel muito fininho Ele sim realmente é a dupla face Só que ele é uma dupla face Digamos, alguém conhece a fita dupla face 3M que é aquela que você cola e arranca até reboco da parede quando você cola alguma coisa É tipo isso Ele é bem forte Não é que ele é forte assim que vai arrancar sua unha Não A aderência dele é completamente boa Então você tirando Então você passando ele e fazendo a aderência da fibra em cima dele é muito bom Muito bom mesmo Quinta dica é você usar uma fibra de qualidade Você pode usar uma fibra É da sua preferência mesmo, gente Mas eu recomendo muito que seja uma fibra de qualidade Eu uso a fibra da Layla Não sei se vai dar pra ver porque tá estourando Eu uso a fibra da Layla Ela é muito boa Pra vocês falarem com ela É só entrar no Instagram Que lá tem o número profissional dela pra venda É uma fibra muito fininha É uma fibra que adere muito bem Então Você aderindo a fibra corretamente E tendo uma fibra de qualidade A unha também vai durar muito mais Dica de número 6 É não deixar o produto encostar na pele Porque a pele contém oleosidade É tecido vivo Então se você encostar ali vai soltar Isso é com o gel É com a fibra É com a preparação É com tudo, gente É com a finalização Com pontos de tensão Enfim Funciona com tudo Não deixe encostar na cutícula, tá? Dica de número 7 É o lixamento técnico correto Quando você faz o lixamento técnico correto É tranquilo A unha vai durar super bem Não vai haver infiltração Porque você tá removendo ali O gel dos cantinhos E é isso O que eu esqueci É falar sobre o ponto de tensão Que no caso seria Antes do lixamento O ponto de tensão Tem que ser um ponto de tensão Não tão alto, não tão baixo Tem que ser um ponto de tensão Uma quantidade de gel Correta pra todos os lados da unha Então isso é mais Você aprende mais com o curso Não dá pra eu Aqui num vídeo só Falando de ponto de tensão Porque vai ficar muito grande É um conteúdo muito avançado Pra eu detalhar Mas é muito importante também Então faça um curso, gente Tá? A parte do lixamento É que é só fazer o partido O lixamento correto É... Dica de número 8 É você fazer um acabamento correto também Porque além de você Fazer um acabamento correto Porque ali você pode usar o prep Pra remover mais um pouco da oleosidade Porque depois de um tempo A oleosidade volta pra unha Então é bom você usar o prep Depois da unha finalizada Deixar secar bastante E aí finalizar E a dica de número 9 É a finalização A finalização Ela é importante sim Porque você precisa aplicar o selante corretamente Não tem Ah, nossa Como assim eu tenho que aplicar o selante corretamente, Letícia? O selante também não pode encostar na cutícula, gente E o selante ele vai bem pertinho Porque é onde você removeu o gel em volta da cutícula Ele vai tá ali pra selar aquela parte E pra poder nivelar o que saiu de gel da sua unha natural Entendeu? Bom, gente, é isso Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado É... Eu quero dizer que esse vídeo Eu usei todos os materiais da bolha, tá? É... Eu vou deixar aqui o Instagram deles Eu vou deixar na descrição o site Vou botar aqui também o site pra vocês Entrarem lá e comprarem É... Material da bolha vende em bastante lojas por aí E no site também Então se tem uma loja perto da sua cidade Que... Assim, na sua cidade no caso Que venda o material Eu aconselho comprar porque é tudo no mesmo preço, tá, gente? Ele é tabelado Então o que você comprar no site Você vai comprar na loja Então é melhor você comprar na loja E ter na sua mão do que você comprar no site Mas caso você seja de muito longe E não tenha uma loja aí perto de você Compra no site Eu recomendo muito O atendimento deles É maravilhoso É... Material Não consigo descrever o quanto é maravilhoso Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Me seguir nas redes sociais Que eu vou botar aqui É... Se inscrever no canal Por favor, gente Se inscrevam no canal É muito importante pra mim Por favor, se inscrevam no canal E também eu vou deixar aqui Do ladinho assim O canal que... O meu novo canal, né? O canal pessoal Que eu vou postar muitas coisas lá pra vocês Ainda não postei muita coisa Mas eu vou postar Então se inscrevam lá também É muito importante que vocês se inscrevam Porque aí além de eu ficar gravando vídeo pra vocês aqui Eu vou gravar vídeo pra vocês lá Tá bom? Um beijo E é isso Tchau Tchau